Se você chora por falta de namorada Saiba que há quem chora por falta de namorada Se você chora por não ter uma boa pele Saiba que há quem chora porque só tem uma perna Se você chora por falta de uma cerveja Saiba que há quem chora por falta de um copo d'água Se você chora porque teu salário é pouco Saiba que há quem chora porque não tem um salário Se você chora porque estás a andar a pé Saiba que há quem chora porque não fica DP Se você chora por ter um pai muito chato Saiba que há quem chora por não ter um pai por perto As coisas não são bem assim, precisamos mudar Se você chora porque se engravidou, saiba que há quem chora porque tenta e não consegue Se você chora, se como o DJ Lolo, saiba que há quem chora conhecer o seu senhor Se você chora, mora nos Estados Unidos, saiba que há quem chora um dia chegar no céu Se você chora porque seu animal morreu, saiba que há quem chora porque o filho não sobreviveu As coisas não são bem assim, as coisas não são bem assim As coisas não são bem assim, precisamos mudar Se você chora porque está dentro de um hospital, saiba que há quem chora porque 14 horas é o seu funeral Se você chora porque hoje vendeste pouco, saiba que há quem chora porque nada vendeu Se você chora porque o negócio não rendeu, saiba que há quem chora porque tudo se perdeu Se você chora porque a casa é pequena, saiba que há quem chora por não ter onde dormir Se você chora porque no pão faltou ovo, saiba que há quem chora porque espera pão do lixo Se você chora porque a mesa não está arrumada, saiba que há quem chora porque come na calçada Se você chora através do que ver, saiba que há quem chora porque nada por dizer Se você chora por passar o dia em casa, saiba que há quem chora por passar o resto da vida na cadeia As coisas não são bem assim As coisas não são bem assim As coisas não são bem assim Precisamos mudar As coisas não são bem assim As coisas não são bem assim As coisas não são bem assim Precisamos mudar Se você chora porque o pai chega amanhã, saiba que há quem chora porque o pai não vai voltar Se você chora por causa da saudade Saiba que há quem chora pra ter a sua liberdade Se você chora por não ter um ingresso Saiba que há quem chora porque não tem o bem Se você chora porque a Manu já te deixou Saiba que há quem chora porque o pai já deu o gol Escoida no seu mesmo Escoida no seu mesmo Escoida no seu mesmo Precisamos mudar As coisas não são bem assim Precisamos mudar As coisas não são bem assim As coisas não são bem assim Nós precisamos mudar E o negro É mais uma produção de DJ Lolo E a medo, as coisas não são como parecem O melhor é obedecer do que sacrificar Entenda, abençoado As coisas não são da fome não especial A vida tem regra E quem pular a regra morre Moe Gang Music